Ai meu deus do céu, pegou minha jet pra isso Pega essa play, Jantz, pega essa play Não, 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 não Mano, por que a saúde é tão difícil, cara? Ai, que boneco de jovem, mano Olha, olha, que boneco de jovem, mano Ah, dá dash só e sai vivo, mano, não é assim? É, pô Eu dei dash pra...